Oi gente, meu nome é Cláudia Lolita Freitas, eu sou contadora, uma empresária contábil de uma cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Eu conheci essa missão internacional de negócio, Pedro Cadelha e do André Bianchi, através do Brume, pelo Facebook, gente. Aí vocês pensam, o que uma contadora, uma empresária contábil vai fazer no Vale do Silício? Uma loucura, né? Mas olha só, gente, eu vou deixar o meu contato aqui para vocês, tá? Eles estão autorizados a que vocês possam falar comigo, eu posso falar com cada um de vocês, para quem você quiser, liga, manda e-mail, eu sou youtuber, fala com o meu canal, o que vocês quiserem, eles estão liberados para eu falar o que eu senti, o que eu vivi aqui, o que a gente que é pequenininho pode aprender com tanta gente boa, com tanta gente aberta, com tanta gente, com a cabeça assim, tão maravilhosa para te dar muitas dicas legais e coisas que podem mudar, além do seu negócio, mudar você, transformar você para um mundo melhor, para que você seja mais feliz dentro dos seus sonhos, realizando os seus sonhos e podendo fazer tudo o que você quer na vida, porque você consegue, ok?